Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos aqui para mais uma live on do U Colecionador E hoje um vídeo demonstrativo Mano, nos consuma! Tá pensando o que? Bom, primeiramente a live é gravada no Facebook e upada no canal do U Colecionador Então sejam todos bem-vindos Hoje iremos mostrar o cartucho de 112 jogos em um para Mega Drive Cara, se eu tivesse um cartucho desse lá em 2002, 2001 Que foi onde eu comecei, cara Isso aí tinha salvado a minha infância, né? Cada jogo mostrado aqui, eu corri atrás disso aqui, né? Então sem mais delongas, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a eficiência do cartucho A qualidade dele, se ele funciona perfeitamente Vamos testar aí alguns jogos, não todos, né? E detalhe, eu também tenho esse cartucho para venda Se a galera se interessar e quiser comprar o cartucho Depois me chama na inbox, né? Para a gente estar conversando Beleza! Primeiramente eu vou resetar o cartucho Eu vou desligar o Mega Desliguei o Mega Drive Liguei o Mega Drive Ele já começa com uma musiquinha, né? É... de tema E ela é em loop infinito, não acaba E quais são os primeiros jogos? Eu vou olhar para a televisão e não para a câmera, né? Tem 13 pessoas, sejam todos bem-vindos Manda um salve para o Glauber Policinho Oliveira Estão todo mundo junto Vamos lá! Contra Hard Corps Gunstar Heroes Allian Soldier Cara, são 3 jogos top dos tops para Mega Drive Né? E vamos conversar pelo meu favorito aqui, né? Allian Soldier, Gunstar Heroes Vou pela geral, que geral curte um Gunstar Heroes Apertou o botão A Vamos lá Vamos ver se funciona Eu vou só fazer um teste Detalhe, vale ressaltar Que ele não carrega Ele já entra direto Então É... Acabou Não tem aquele loading Tocando a musiquinha aí, ó Entrando no jogo E é bem simples, né? O primeiro é o Gunstar Heroes Né? Que é um jogaço Né? É... Rapidinho aqui Só para mostrar os outros jogos 17 pessoas na live Galera que tem interesse em comprar esse cartucho Eu tenho para vender também Né? E é mais para conhecimento, ó Ó, funciona perfeitamente Jogando Gunstar Heroes É um dos melhores jogos para Mega Drive Opa E esse tiro aqui Ô, viado Na sua cara, fi E agora vamos resetar o Mega Drive E vamos para outro jogo Um jogo que é mais caralhas ainda Opa, tem que desligar e ligar Se resetar, volta para o mesmo jogo E da mesma marca Mesma produtora da Thrust, né? Tria Suri, né? Tesouro, né? Ó, o Ricardo Aparecido Mateus O Ben Johnny Todo mundo aí 16 pessoas online na live E um do colecionador Allian Soldier O meu áudio não tá muito bom Mas o áudio é perfeito, né? Esse jogo aqui, cara É... É o do caralhas, mano Ah lá, caca Então, vamos para mais um jogo aí Testando É... Colecionador contra Hard Corps É, se não testar o primeiro, né? Aí já fica difícil, né? E pra vocês Já estamos 19 pessoas aí, ó A Marina Moraes O Everton Né? O Thiago O Douglas E o Reinaldo Sejam todos bem-vindos A Live On Né? Fazendo o teste do cartucho De 112 jogos Pra Mega Drive Uma das coisas que vale Ressaltar novamente, né? É que o cartucho Não carrega Ele entra direto Né? E a versão japonesa Que ela é mais fácil Rock and Rock Né? É, dá um caralhas Um caralhas aí, ó Pro Glauber aí A galera do Rio de Janeiro Que está acompanhando aqui A Live On Do colecionador Né? É... Mariana Mariana Um salve pra Mariana Bom Mais uma vez Eu estou jogando direto Pelo Mega Drive, tá? Pra que não haja dúvidas Não é emulador Só pra Dar um caralhas ali, ó O cartucho Tá aqui, ó E eu vou até tirar O cartucho aqui, ó Dá uma olhadinha aqui, gente O cartucho Tá aqui Tá? Ao vivo É assim mesmo, fi E, ó O personagem Tá aqui, ó Funciona perfeitamente Ah, colecionador Vale a pena Comprar um cartucho desse Com tantos Ever Drives Hoje em dia No mercado O que você acha? Cara É... O Ever Drive Ele é um cartucho Assim Que tudo que você Você quer E lançamentos Você tem Né? Agora Um cartucho desse Não quer dizer Que não Que não vai ser vantagem Por quê? Porque aqui você tem Grandes títulos Também, né? Vector Man Eu vou colocar o Vector Man 2 Porque é um dos grandes jogos Treze pessoas estão acompanhando Na live on do colecionador É... É nóis, Cláber Tamo junto Fala o colecionador Tamo junto É... Mais uma vez Mostrando que o cartucho Não carrega Né? E Vector Man 2 E Vector Man 2 Cara É... É... Como que eu posso dizer? É um clássico Né, mano? E eu posso sentir isso Mano Uh! Bom Vamos pra outro título É... Resistência Ranger X Mano Quem já jogou Ranger X Sabe que é um título de peso É um cartucho pesado Que tem uns flames Que o bagulho é tenso Tem uns 3D Tem uma proposta muito alta E estando dentro de um cartucho De 101 jogos Cara É o que podemos esperar, né? Eu tô querendo testar aqui Só os melhores, né? O cartucho, ó Funciona mais uma vez Perfeitamente Vamos entrar aqui No bicho que voa Aqui, ó Ó Uh! Aqui nós troca Uh! E aqui nós atira Aqui, igual uma proust, ó Subiu! Uh! Vem comigo Proust Gafanhoto É a live On do colecionador Compartilha Dá um caralhas No comentário E esse vídeo Tem como um oferecimento A lojinha retro Gamer Do Anderson Jogos Consoles E acessórios Você encontra aqui Os links estão na descrição Vamos lá Golden Axe O que vocês acham? Golden Axe 1, 2 ou 3? Eu vou testar o 3 Porque o 3 Porque o 3 Ele é menos famoso, né? Inclusive eu odeio o 3 E muita gente também não gosta De Golden Axe 3 Né? É... Diga-se de passagem Eu também odeio esse jogo Porque faltou cenário no jogo Né? Mas... Tá aí, né? Golden Axe 3 Pra quem curte Eu já coloquei Tem o 1, o 2 e o 3 Então... É... Eu já não gostei de nada De Golden Axe 3, né? Mas tem quem curte Eu gostava mais do 1 Do 2 Eu achei... Não achei foi nada E aí o 3 Tá aqui Bom, próximo jogo Vamos lá Testando aí alguns cartuchos Só pra mostrar É... Bonanza Bros Não, vamos passar pra próxima fileira Do Bedragon Batutut Opa, opa Coloquei, coloquei Batututut Errado Batututut Errado Vem comigo Cadê? Batutut 23 Bom, a galera Né? Que me acompanha Viu aí Que eu salvei esses dias Batututut Do Mega Drive Na raça Que é melhor que a versão Do Super, né? Que é um jogo Essencial, né? Colecionador É... É... Esse cartucho aí Ele custa muito caro Como que tá? Olha, gente Eu recomendo vocês Dá uma pesquisada Lá no Mercado Livre Eu tenho dele pra vender Eu não vou falar o preço aqui Porque fica antiético No vídeo Né? Porque vai que os valores Mudam Aí o cara fala Ah, mas você falou Que era tanto no vídeo E agora aumentou E agora baixou E agora tem o frete E aí dá um caralhas No comentário Né? Vamos lá Opa Se resetar Volta pro mesmo jogo Né? Tem que desligar E ligar Tartarugas Ninja Cara É um título forte É um título pesado Fazendo a demonstração De vários jogos De Mega Drive Olha aí, mano É, ok Tchau Mano Esse jogo aqui É louco, mano E a fita E a fita Custa um caralhas De dinheiro Se você vai comprar Né? Porque sabe que cartucho Retro hoje em dia É... Virou fortuna Né? Eu não acho que cartucho Vale tudo isso aí Né? Mas hoje em dia O pessoal Explora mesmo Né? A colecionador É... Próximo jogo Colecionador Esse cartucho É um cartucho Pirata? Sim É um cartucho Podemos dizer assim Fabricado na China De qualidade boa Porque não tem como Uma produtora Pegar todos esses títulos E... Acabar fazendo eles Né? Não tem como Um abraço aí Luciano Tô colocando esse aqui Pra você, hein, mano Comic Zone aí, ó E... Sim, a qualidade do cartucho É excelente, né? O mais da hora É que ele não carrega Igual os Everdrives Everdrives carrega Tem um tempo Você fica triste Esperando o negócio Acontecer E não é assim, né? E... Eu não gosto, né? Segura aqui o A E taca o aviãozinho Ha, 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 ha Aí segura o A de novo E... Taca o aviãozinho Mano, nos calções Tomei dano também Ha, ha, ha Vamos lá Pra próximo jogo Vamos lá Altered Bass Mas eu vou colocar Um título mais pesado Que é Shinobi 3 O retorno do Ninja Master, né? Esse título aqui Eu gravei até uma live E eu não consegui salvar Fiquei muito triste Porque eu sempre salvei Esse aqui Mas depois de muitos anos É... Acabou que eu não... Não salvei Aí eu fiquei... Eu fiquei triste pra caralho, mano Mas eu fiquei na depressão da porra, mano Falei, caramba, mano Como que eu não consegui salvar, mano? Sai todo mundo no meu Facebook, mano Ha, ha, ha Próximo título aí Fazendo a demonstração do cartucho Né? Alguns títulos de peso Batman não Eu tô traumatizado de Batman Né? Robocop Strike Splinter House Parte 3 Ah, colecionador Ah, o Tortex Acabou de entrar aí Um salve pro Tortex Aí Tamo junto É... O Henrique Vilas Boas O Felipe Alves O Jonathan O Kleber Karim O Elton Então tá todo mundo aí Né? Tem lá... Galera Compartilha esse vídeo Bom Pra vocês que estão entrando na live Agora do colecionador Eu tenho desse cartucho pra vender Se você estiver interessado Me chamem na inbox Né? O meu novo número Está na descrição Do vídeo Né? E provando aí Mostrando aí Que o jogo funciona Tem vários títulos, né? Vocês podem acompanhar Os títulos aí Né? E os que são jogos originais Não tem versão hackeada não Pelo menos eu acredito que não Nem eu conferei direito Né? Mas eu vi aí Que... Que são títulos Fortes, né? Olha aí A sequência dos Sonics Colecionador Você vai testar todos? Não Eu já tô no 48 Então Só testar mais Alguns títulos pesados Vampire Killer Né? Que é a versão Japonesa, né? Que é melhor Que a do Super Vocês sabem, né? E... Colecionador Compensa comprar Um 112 Ou um Everdrive? Cara É... Everdrive Existe um problema Com Everdrive Porque Eu digo por mim Quando você tem Um Everdrive Você quer ter tudo E não vai jogar nada Pelo menos um cartucho De 112 É... Você fica limitado A jogar 112 E eu acho que é interessante Porque se você salvar Metade desse cartucho Você pode levar em consideração Que você não salvaria Nem... É... 10% 10% Em um Everdrive Vou te dar um outro exemplo Se você tivesse um Everdrive E se tivesse apenas 112 jogos Você não salvaria no mínimo 10 E já num cartucho de 112 Sim, você salvaria Porque é mais limitado Isso te motiva a jogar O Everdrive Ele te induz A você ficar testando Aí você olha A primeira tela Testa E quer sempre Ficar testando Testando É... Eu digo por experiência própria Vamos testar Um Sonic Antic Knuckles Que é um título Que é um título Foda Que é um dos cartuchos Pesados Para Mega Drive Vamos jogar com o Sonic Mostrando aí Para a galera que curte Uou Agora eu vou testar Para vocês Um Sonic 3 Que também é um título Fantástico Para Mega Drive Na minha opinião É meio difícil Escolher qual que é o melhor Sonic 3 Ou Sonic Antic Knuckles Mas Fica aí a sua opinião O que vocês acham? Sonic 3 Ou Antic Knuckles? Colecionador A fita salva! Cara Eu não sei Eu acredito Que ela não salva Eu vou Vou descobrir isso agora Eu vou resetar E vou entrar no jogo Porque o Sonic 3 Ele já fica com save automático O Oscar Um caralhas Acabou de entrar aí Na live on Do colecionador Bom Tá aí o Sonic 3 E agora eu vou descobrir Junto com vocês Se salva Ou não salva Eu acredito que não salva Até porque o Sonic 3 É automático O save Já vai estar selecionado Se salva aqui Não salva Então A fita não tem É Suporte Não tem Bateria Eu não sei se tem suporte Porque eu não abri E também nem vou abrir Não fica perguntando não Rockman World Cara Se você tinha dúvida Se valia a pena Comprar um cartucho De 112 jogos Cara Mano A sua dúvida Acaba aqui agora Esse Rockman World É um cartucho É um jogo Que a versão física Vale mais de mil reais Mano Então Nos consuma Mano E detalhe São 3 em 1 Se você for considerar 3 em 1 Já são 114 jogos Um abraço Para o Rockman Sem pai Mais uma Prost Do novo mundo O canal Sem pai Jogar Próximo título Vamos ver O que a gente Tem mais Rocket Knight Adventure Sparked Que é Rocket Knight Adventure 2 Só que Sparked É o nome Do personagem O Claudinei O Fabiano Acabou de entrar Na live Galera Compartilha Galera Compartilha Com força Mesmo Nos consuma Sparked Esse jogo Eu joguei muito Não consegui salvar E é um título Que promete Muito É um título Que vale a pena Apertei Já aqui Já para cortar A introdução Já para entrar No jogo Mesmo É opcional A primeira batalha Que é a Prost Do novo mundo Cortei Também Opa Qual que bate É o A Isso Nos consuma Tá Tá pensando O que F Ó Bom Próximo jogo Vamos aí Acho que é por conta Da bateria Se não tiver suporte Bateria demais Para comprar Bateria Não sei Depois eu leio O seu comentário Mas é um caralho Acho que é esse esquema De bateria mesmo Bom Mostrei ele aqui Eu ia mostrar o Dinamite Red Mas tem muito jogo Para mostrar Cara Rister Um dos jogos Mais bonitos Do Mega Drive Com trilhas sonoras Fantásticas Come on Mano Esse jogo é lindo É um dos jogos Que eu acho mais bonito E Tem uma trilha sonora Fantástica Mano Inclusive Tem versões Para outros consoles Da SEGA Mano Aí você Vem em consideração Ah Mas será que vale Um cartucho De 112 jogos Cara Você tem título Para caramba Para jogar Mano Vamos lá Na 60 e Quanto É 60 60 80 É Deixa eu ver Mickey Mania Mickey Mania Mickey Mania É um título Nervoso Um Na minha opinião Um dos melhores Mickey Ele começa Em preto e branco Lá em 1930 Alguma coisa E vem até O último Mickey Né Com gráficos Né Nervoso Nervosos Né Eu vou até Colocar Um caralho Olha Ao vivo Assim mesmo Mickey Mania Cara É um Jogos Sensacionais Não vou testar Todos Mas testando Só alguns Aí É alguns Jogos Interessantes Né Olha O primeiro Ele não tem Ataque Ele só Pula O Mickey O primeiro Mickey O Mickey Colorido Você sabe Que a versão Do Mega É melhor Que a do Super Né E é desenhada Com os cartazistas Da Disney Né Não sei Se no Super Ele também É E olha Até no relógio É a Presti Do Novo Mundo Nos Consuma Vem Comigo E eu vou mostrar Mais pra vocês Agora Tem mais Desse caralhas Aqui ó Vamos lá É Sunset Riders E antes De eu mostrar O Sunset Riders É Esse vídeo Tem como Oferecimento A lojinha Retro Gamer Do Anderson Jogos Consoles E acessórios Você encontra Aqui Os links Estão na Descrição E Sem mais Delongas Vamos Sunset Riders Apertou O botão A Entrou No jogo Mano Esse jogo É É Um jogo Sensacional Mano Então E Tá aí Mais uma Indicação Do colecionador A galera Que se interessar E quiser Tá comprando Esse cartucho Eu tenho Dele Pra vender Tanto É um vídeo De divulgação De venda Mais pra galera Pra conhecer Que eu vi Que tem Uma procura Bem alta E eu gostei Desse cartucho Cara Se eu tivesse Um cartucho Desse Há muitos Anos Atrás Isso Faria Toda a Diferença Na minha Vida E Vamos lá Sunset Riders Cara Flashback Eu tenho Que mostrar O flashback Por que? Porque o flashback É um jogo Que tem um gráfico Pesado Ele tem uma proposta Muito à frente Da época Dele Né? É Os gráficos A jogabilidade Os CG's Os filminhos Então é muito legal O controle É mil graus E já no próximo Vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo O controle Imaginaire Pro Pad Control Do Mega Drive Que é o primeiro controle Com tela em LCD Programável Tá imperdível Esse vídeo Né? Mostrando pra vocês Aí flashback Muito À frente Do seu tempo Né? Vamos lá Rola aí Baixinho Eu acho Esse jogo Sensacional Dá até É uma nostalgia Você entrar aqui E ver o O jogo Funcionando É Deixa eu colocar Aqui pra baixo Guarda arma É muito louco Mano Esse jogo Aqui me tomou Várias e várias Horas É O Igor O Alberto Um caralho É Vem comigo Pra esse gafanhoto Vem comigo Cara Tem alguns outros jogos Aqui que meio que Eu não gosto muito Não sei Chink Chink Boys Esse aqui Não pode passar batido Tem um gráfico Essencial Mano Tem um gráfico Espetacular Pra Mega Drive É Mais uma vez Pra quem tá entrando Na live On do colecionador É Um cartucho De 112 jogos É um cartucho Que ele não carrega Ele entra direto Cara É 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 Vale Ressaltar Que os Caras Colocou Títulos De Peso Aqui Né Fica Difícil Falar qual Que não É É Vamos lá Super Thunder Blade Battle É Um joguinho Foda É Mas eu prefiro Thunder Force 4 Que a nostalgia É mais pura Diego É Sim Danilo Os vídeos São gravadas As lives São gravadas No Facebook Primeiro Depois Zupadas No meu Youtube Devido Ao strike Que eu tomei Cara Fala se não é Extraordinariamente Louco Um cartucho De 112 Jogos Com Thunder Force 4 Mano Não vou nem jogar Mano Só essa abertura Mano Já vale O cartucho Inteiro Mano E Uma das coisas Que eu tenho Pra dizer Pra galera É que Não só o cartucho De 112 Jogos Eu também tenho Um cartucho De 18 Jogos Aí Galera Que se interessar Também Pode me chamar Na inbox Thunder Force 4 Eu vou desligar Aqui E ligar De novo Vamos lá Pra outro título Página 80 Não De 81 Thunder Force 4 Já foi Zero Wings Elemental Master Não Mucha Mucha É de malandro Elemental Master Também É mais um Navinha na veia Vamos dar um abraço Aí pro Leandro Valina E pro Silvestre Aí os navinheiros Aí E o Felipe Também Felipe Costa Que faltou No último encontro Aí num caralhas Pra você Mano Você perdeu Cara Mucha É um jogo Mano É É meio difícil Falar quais São os jogos Que estão faltando Mas É É lindo Isso Véi Né O cara Que é navinheiro Aí conhece Sabe que Mucha É um jogão Um shooter De mega Caralhas É um título De mega Pesado Aí Né E vamos Pra outro Título Aí mostrando Pra galera Vamos ver Aí É Eu parei Nessa Que é Thunder Force Elemental Dust É Greenstone Cara Eu vou Testar Agora Deixa eu ver Que eu vou Testar Aqui Gaiares É É porque Tem uns Títulos Aqui Que eu Não Curto Muito Né Mas Battle Mania Tem uma Apresentação Muito Legal Vale a Pena O Igor Acabou de Comentar Falou que É classe A Galera Interage Aí Pode Falar Não Tenha Medo Não É Essa Versão É Muito Louca Cheio de Tiro Na Ali Vem Comigo Walter Seja Bem Vindo Acabou De Entrar Na Live Do Colecionador É Sensacional E O pessoal Sabe Que Esse Battle Mania É Um Título Que É Caro Também Não É Fácil De Se Achar E Vamos Para As Doze Últimas Rod Rash 3 Isso Road Rash 3 Cara Um Jogo Sensacional De Briga De Rua Com Moto Com Correntada Com Bicho Que Voa Com Vaca Com Carro Na Contramão É Tá Aí É Um Jogo Sensacional Que Vale Muito A Pena A Galera Que Se Interessar Também Né Eu Tô Tanto Demonstrando Como Que É Esse Cartucho De 112 Jogos O Carregamento Dele Rápido Né A Lista De Jogos Que Tem Se Dá Uma Olhada Na Tela V Aí E Também É A Qualidade Do Coisa E Quem Tiver Interesse Pode Tá Chamando Eu Na Inbox Que Eu Tenho Esses Cartuchos Aí Pra Vender Beleza Agora Mano Esse Vídeo Tem Como Oferecimento A Lojinha Retro Gamer Do Anders Jogos Consoles E Acessórios Você Encontra Aqui Os Links Estão Na Descrição E Agora Eu Vou Mostrar O International Super Superstar Soccer Deleche É Um Título Apertou Start Opa Apertou Start De novo Superstar Soccer Deleche Bom A galera O Igor Tá comentando O João Álvaro Falou Que ia Voltar Mais Tarde E Voltou João Caralhas Pra Você Aí Sim Aí É um Cara De Palavra Tava Na Live Saiu Na Outra Live Saiu Falou Que ia Voltar Mais Tarde Tá Aqui Acabou De Entrar Mais Uma Prunch De Novo Mundo Galera Compartilha Esse Vídeo E Se Inscreve No Canal Aí Pra Dar Aquela Força Mesmo Tá Mostrando Mais Um Jogo Funcionando Que É O International Superstar Soccer Deleche Eu Falo Deleche Porque Eu Sou Ruin É Eu Sou Ruin Deleche Fica E A bola Não Saiu Comigo Mas Futebol Nem todo Mundo Gosta Mas Todo Mundo Quer Ver Agora Dois Últimos Joguinhos Aqui Pra Mostrar Street Fighter Cara Me Bate Uma Depressão No Coração Porque Eu Queria A Super Street Fighter Então Deixou A Desejar O Cartucho Nesse Ponto Inclusive Eu Tava Jogando A Versão Do PC Engine Aqui Do Lado Tem Um PC Engine Ali Tava Jogando Street Fighter Do PC Engine Quase Agora Tava Eu E José A Galera Que A Acompanha o canal A gente fez uma live De Mortal Combat Tá Na Descrição Também Quem quiser Assistir A live Só Acompanhar Agora Toma Pegada Mais De Fazer Lives Eu Interajo Mais Com A Galera Com Os Fãs E É Lindo Isso Vem Vem Comigo Pra Esse Gafanhoto Vem Comigo Ó Mano Essa Street Fighter Turbo É A Misericórdia Cara É Um Joguinho Que Eu Deixei Passar Batida Aqui A Galera É Pode Até Pedir Vamos Ver Deixa Eu Ver Esse Aqui Não 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 Vamos Ver Opa Passou Dois Diretos Elemental Master Tá Um Título Que Custa Muito Caro Então Mais Um Título Que Faz Valer Um Cartucho De 112 Em 1 Vale A Pena E Também Galera Que Curte O Colecionador Quem Tiver Interesse Em Comprar Ever Drives Eu Também Tenho Ever Drives Pra Venda Tem O Cartão SD Do Colecionador Quem Tiver Interesse Me Chama Na Inbox Os Links Endereços Estão Todos Na Descrição Né E Mostrando Que Funciona Perfeitamente Esse Cartucho De 112 Jogos Né E Agora Eu Vou Mostrar Pra Vocês O Último Título Mano Que O Último Eu Falei Mano Os Cara Deixou A Desejar No Street Mano Mas No Mortal Cara Os Cara Representou Mano Ultimate Mortal Combate Do Mega Drive Esse É É O 3 Né É Um Título Pesado É Marrom De 4 Megas E Tá Tudo Dentro De Um Cartucho De 112 Jogos Pra Mega Drive Nos Consuma Vem Comigo Proste Gafanhoto Vem Comigo É Alive On Do Colecionador Vem Comigo Vamos Pegar O Meu Cyrex É O Meu Robô Nos Consuma Aqui Isso Mano Vamos Jogar De Cyrex A Colecionador Só Mostrou Mas Joga Uma Partida Pelo Menos Aí Vamos Lá Só Para Mostrar Isso Daí Como Vocês Podem Ver O Cartucho Ele Funciona Perfeitamente Não Tem Lag Não Tem Delay Não Carrega O O O Nos Nos Consuma Tá Pensando O Que Vamos Ganhar Mais Um Round T E Bom galerinha, estamos aqui finalizando mais uma live on do Hulk. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais. Se você tiver interesse no cartucho de 112 jogos, eu tenho dele para vender, me chama na descrição do vídeo, estão meus links, está o meu novo telefone. Se você tiver interesse em Everdrive do Mega Drive, também pode me chamar, os links, as informações estão todas na descrição, o cartão SD do colecionador com as rons todas separadas. Se você é aqui de São Paulo e tem interesse, ou se você está em outras regiões do Brasil e quiser conhecer os produtos do Anderson, da lojinha Retro Gamer, o WhatsApp dele e os contatos estão todos na descrição. E ficamos por aqui, quero agradecer a todos vocês aí que acompanharam, compartilharam dessa alegria e estamos juntos aí, beleza? Mega Drive, o passado é agora! Mega Drive, cria! Ó! Nos consuma! Falou! Perfeito!